Já saíram estudos que não conseguem nem sequer comprovar definitivamente a eficácia. Eu nunca botei essa desgraça dentro de mim. Miocardite, pericardite, olha aqui, sobre a questão da vacina contra o Covid-19. Então, assim, tem vários pais que não têm segurança nessa questão da vacina. Por que que estão tentando nos tirar a liberdade de ir e vir? O que nós temos na Constituição é a liberdade de ir e vir. O movimento anti-vacina mesmo, propriamente dito, surge de um lado a partir desse surgimento do ferómeno da história da conspiração. E de outro, inicialmente, ligado principalmente a grupos de pessoas que pregavam um bem-estar natural. Pessoas que se curavam só com remédios naturais ou com as chamadas terapias alternativas. Então, não era um movimento, por exemplo, como é hoje, associado a outros valores políticos. Então, hoje, muitas das pessoas que são anti-vacinas são também pessoas, por exemplo, que não acreditam na mudança climática. Ou acreditam que não tem a causa humana, mas são naturais. Ou seja, algumas dessas teorias foram se juntando dentro de uma lógica que é mais de um partido político ou de um movimento político. No Brasil, particularmente associada a grupos mais conservadores, por exemplo. De um lado, olha, os movimentos anti-vacina são muito antigos, na verdade. Nós tivemos casos até históricos, antigos, de quando as primeiras vacinas foram desenvolvidas, já teve, obviamente, um problema de receio da população, de ser injetada com uma novidade. Então, desde o início, teve essa tensão entre o que a ciência estava tentando desenvolver para salvar milhões de vidas e a percepção da população. No próprio Brasil, teve um famoso movimento que foi a revolta das vacinas, no Rio de Janeiro e tal. Então, vem de longe. Mas, digamos, nesses casos mais antigos, se tratava principalmente de revoltas contra uma política pública autoritária demais. A revolta da vacina está inserida num projeto de modernização da cidade do Rio, o que é uma espécie de contrassenso, né? Porque essa revolta da vacina surge quase como uma reação a isso. Se o Pereira Passos, prefeito do Rio de Janeiro, fica responsável por essa reestruturação urbana do Rio de Janeiro, Oswaldo Cruz vai ser o diretor de saúde pública, nesse momento, que vai ficar responsável por tentar extinguir as doenças, erradicar as moléstias que afetavam a cidade do Rio naquele momento. E o Oswaldo Cruz precisa erradicar, principalmente, três doenças do Brasil. A febre amarela, que é transmitida por mosquitos. E ele vai realizar uma campanha drástica de detetização, aquilo que a gente chamou hoje do fumacê, para eliminar os mosquitos da cidade. Isso já em 1903. Em 1903, também, ele consegue pôr em prática o seu projeto de erradicar a peste bubônica, transmitida pelos ratos, onde há um ambiente de baixa salubridade, como era o centro do Rio de Janeiro, a região dos portos. O problema vai estar em relação à terceira doença a ser extinta pelo Oswaldo Cruz, que é justamente a varíola. Porque a varíola, ela só é extinta por meio da vacinação. E a gente está falando de um mundo em que a vacinação, ela é ainda desconhecida pela população. Então, Oswaldo Cruz, que é um sujeito que estudou no Instituto Pasteur, na França, estava por dentro de todas as inovações científicas do momento, é um grande defensor da vacinação, porque ele, cientista, conhecia que aquele instrumento iria trazer benefícios. Só que naquele momento, existe um tabu muito grande em relação à vacina. E a população do Rio de Janeiro, que já estava sofrendo com as reformações urbanas, porque as reformações urbanas atingiam essa população pobre, e quem executava isso era a polícia. E a polícia, a gente está falando aqui de uma polícia que está acostumada com o Brasil escravocrata. A gente está em 1904, a abolição aconteceu apenas há alguns anos. Então, a polícia, ela agia com muita truculência e muita violência nesses setores para desocupar, para que as reformas urbanas do Rio de Janeiro pudessem ser realizadas. Então, você tem um contexto de truculência, de violência policial, um contexto em que o poder público não está preocupado em fazer campanhas de conscientização dos benefícios que aquilo dali vai trazer para a população em geral, e você começa a ter um movimento muito forte contra a política de vacinação, que expressa esse temor, que expressa uma desconfiança em relação à vacina, uma desconfiança que atravessa tanto o povo quanto a elite e uma objeção de cunho moral. A vacinação naquele momento, como a sociedade é muito conservadora, muito ansiosa da moralidade, vai resistir bravamente contra aquilo que eles chamavam de obscenidade. Porque para que você se vacinasse, as mulheres, principalmente, teriam que evidenciar, mostrar os seus braços ou até mesmo as suas nádegas. Então, acontece um caldo cultural, o que tem ali é um caldo cultural misturando esses três elementos, que no dia 10 de novembro, um dia depois da decretação da obrigatoriedade da vacina, vai explodir. A população completamente insatisfeita com as reformas do Pereira Passos, a população completamente amedrontada com a obrigatoriedade da vacina, porque, imagina também, as autoridades sanitárias, naquele momento, elas eram quase que autoridades policiais, invadiam as casas, teriam poder de invadir as casas, de vacinar a força. Aqueles que resistissem a uma vacinação poderiam ser presas. Então, você tem todo um contexto de humilhação muito forte nesse momento. E aí, o que acontece no Rio de Janeiro durante esses 10, 20 dias, são cenas, assim, verdadeiramente marcantes. Nós divulgamos recentemente duas grandes pesquisas sobre isso, duas pesquisas nacionais, em que foram entrevistados os brasileiros de todas as regiões do país. Uma foi feita com o Ministério de Ciência e Tecnologia, e o Conselho de Gestão e Estudo Estratégico, que é o CGE, e outra foi feita com o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para a Comunicação da Ciência, que é este, sediado na Fiocruz do Rio de Janeiro. E, nas duas pesquisas, emergiram coisas bem interessantes. A primeira é que, apesar dessa onda terrível de desinformação, organizada, articulada, por grupos que têm acesso a recursos econômicos, etc., o impacto da desinformação é grave, mas não afetou todos os brasileiros. Então, nós detectamos, por exemplo, que a maioria dos brasileiros confia muito na visão dos cientistas, como fontes de informação, e também para resolver, para enfrentar problemas como a pandemia e a abundância climática. E o mesmo é importante dizer sobre as vacinas, ou seja, é claro que esses grupos antivacina alcançaram muitos milhões de brasileiros e tiveram um impacto muito sério na saúde, inclusive das pessoas. Essa desinformação causou muitíssimos problemas de saúde, tanto das famílias quanto de saúde pública. Mas, mesmo assim, os brasileiros não foram impactados tão brutalmente quanto outros países, por exemplo. Então, apesar que, claro, a taxa de vacinação no Brasil foi caindo ao longo dos últimos anos, e não só durante a pandemia, foi caindo muito, ainda assim os brasileiros se vacinam mais, em média, do que muitos países europeus, por exemplo. Então, o movimento antivacina é muito mais forte, por exemplo, em países como Itália, como França, do que no Brasil. Isso, talvez, é o resultado mais interessante dessas duas pesquisas que fizemos, com o Instituto Nacional e com o Ministério de Ciência e Tecnologia, porque descobrimos que só em parte dá para identificar as pessoas. O que significa isso? Significa que aquelas ideias um pouco ingênuas, né, que as pessoas falam, ah, o brasileiro acredita em tudo por culpa da ignorância, porque a escola não funciona, porque a educação não é de qualidade. Bom, a gente viu que nem sempre a escolaridade é um fator central. Não são apenas, como também alguém achou, né, mais os idosos, porque não sabem mexer bem nas redes. Não, é o jovem, né, entre os jovens e os idosos, né, tendem até dois grupos bastante vulneráveis à desinformação. Por dois motivos diferentes, né, a pessoa idosa muitas vezes não tem como, não tem tempo, não tem possibilidade, não tem letramento tecnológico para buscar, né, para checar. E o jovem, porque no momento que se tornam seguidores, ou fãs, né, de um influenciador só, não vão, não só não vão buscar as outras informações, mas vão odiar quem contradiz o influenciador preferido, atacá-lo e tal. Nós descobrimos que a alfabetização científica, a escolaridade, é um fator, mas não é o mais forte, não é o único, e outros fatores têm a ver com ideologia. Nós testamos também, por exemplo, pessoas que acreditam mais na importância do Estado garantir, por exemplo, educação pública, saúde, aposentadoria, pessoas que acreditam que tem que ser o mercado. Entre as pessoas que acreditam que o mercado é mais importante para fazer funcionar essas coisas, como educação e saúde, tem mais, de novo, pessoas que não querem se vacinar. Muitas pessoas hoje não se vacinam pelo próprio êxito do Programa Nacional de Imunizações, né, então, há algum tempo nós não vemos muitas doenças graves, como poliomielite, como sarampo, isso traz uma falsa sensação de segurança por parte da população. Como não se conhece os riscos, acham que a vacina não é importante. Mas, uma vez que o indivíduo não se vacina, isso pode ser uma porta de entrada para o poliovírus, por exemplo. Tanto na minha área e na divulgação científica, quanto na área de saúde, a gente, por exemplo, não está usando mais o termo negacionista de vacina. A gente chama isso de hesitação vacinal, porque a maioria das pessoas está hesitando, não são nem 100% contra, nem 100% favor, estão querendo entender, estão assustadas, estão por receio. Então, a Organização Mundial da Saúde, todos os órgãos estão buscando estratégia para amenizar a hesitação vacinal, não para combater o negacionismo. Há uma grande preocupação nacionalmente, do Programa Nacional de Imunizações, das Secretarias de Estado de Saúde, em relação a essa desmistificação, ou de fato evitar com que essas fake news cheguem até as pessoas. Então, este é um grande desafio, persiste também pós-pandemia, fazer com que as evidências científicas cheguem de um modo com que a população compreenda essa linguagem e façam adesão ao processo de vacinar-se. Eu, sinceramente, acho que tudo que pode ser feito, é feito. Eu acho, de verdade. Eu acho que as campanhas de vacina, eu acho que são maravilhosas, sempre tem dia a dia, né, para as pessoas que não podem, durante a semana, vacinar. A vacina está chegando até as pessoas, a vacina vai até a escola, né, com o profissional de saúde adequado, vai até a escola para vacinar as crianças. Então, acho assim, que falta a pessoa tirar mesmo a venda dos olhos e falar assim, não, eu vou, eu não acredito, não, mas eu vou vacinar, porque eu sei que mal não vai fazer. Tanto a sociologia, quanto outros experimentos psicológicos, nós dizem que essa intuição, né, de tentar comunicar com os não extremizados ainda é uma boa solução, por duas razões. A primeira é que essas pessoas que estão no meio têm chance de ser escutada pelos dois lados, porque ainda não vê nenhum dos dois como inimigo, eles não veem essas pessoas como inimigos. Então, tem mais cosmose, né, tem mais passagem de interações, de socialização entre esses grupos. E a segunda é que, de fato, a gente viu que quando a pessoa já entrou muito nesse modo de pensar conspiratório, realmente ela não consegue acreditar mais ninguém, nem no próprio irmão, né, a gente já viu isso muitas vezes. Então, é realmente muito difícil trabalhar, não sei, por dentro, né, fazendo parte do grupo dela, com essas pessoas. Há pessoas que ainda estão indecisas, não sabem muito bem acreditar, concordam que a vacina é boa, mas também recebeu notícias de que pode ser perigosa, né, estar nessa situação que é a mais comum, é mais realística, é a mais certa, inclusive, né. Isso é. Todo remédio e toda tecnologia é isso. É algo que ajuda, que tem efeitos negativos. Então, a gente tem que regulamentar, lutar politicamente para que a regulamentação seja justa e criticar, né. O cidadão que critica as vacinas é um bom cidadão. O cidadão que rejeita a priori qualquer coisa, aí não é um bom cidadão, porque, inclusive, prejudica a si mesmo, né. Mas questionar a tecnologia faz parte da democracia. Acho que nesse contexto, a educação, ela é muito importante para conscientizar as pessoas. E a gente só aprende, por exemplo, que a revolta da vacina envolveu muitos outros elementos para além da questão da vacinação obrigatória, se nós, de fato, estudamos a história da revolta da vacina. A gente só entende que o que acontece ali é uma pressão popular pela ampliação dos direitos, uma revolta contra a negação da exclusão social, né. Uma revolta que, a sua raiz profunda, é a desigualdade daquele Brasil naquele momento. A gente só aprende isso se, de fato, a gente estudar, se a gente puder ensinar isso nas escolas com acesso à informação. A gente tem que seguir cada vez mais firme batendo nessa tecla, fazendo esse investimento, engajando a sociedade, pois assim, tenho certeza que no médio prazo voltaremos a cumprir com as metas de vacinação e vamos riscar de vez doenças que podem reemergir na nossa sociedade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.